Hora certa a Shop Tour com a Show de Cozinhas. Outubro é o mês 10, certo? Exatamente. E olha, outubro mês 10, última semana. Tá acabando. Tá acabando. Então, você vai comprar aqui qualquer cozinha em 10 vezes sem juros. 10 vezes fixa sem juros, com desconto promocional de 10%. Então tem que vir correndo, porque agora é a hora, tá certo? Olha, a Show de Cozinhas sabe que você não tá afim de pagar juros. Então a única coisa que não é 10 aqui no mês de outubro é a taxa de juros, porque não tem. Exatamente. Zero. E Show de Cozinhas 15 anos de mercado também, tá certo? 12 anos Shop Tour direto. Então, olha, você vai ter o exemplo aqui da Rudinique. Vamos lá, Rudinique Bizet, 5 peças, 10 de 80. Pega esse preço, tira 10%, fica 10 de 72, 720 reais. Moleza, moleza, moleza. Olha, minha gente, não tem agora a dizer, olha, não dá, não cabe no bolso, porque agora é a hora. Última semana vai caber no bolso, porque em 10 vezes fixas, com desconto de 10% promocional. Fica fácil demais. Show de Cozinhas você tem, vendedor projetista que vai fazer um projeto clean pra você. Tem mais ainda, tem montadores. Com radinho, 40 montadores próprios, isso é muito importante. Certo. E marcenaria, 80% passa pela marcenaria da Show, porque vender cozinha é prestação de serviço. E eles estão aqui, então aproveita o fim de semana e vem pra cá, olha. Central, 66950399. Lapa e Pinheiros no fim de semana, domingão. O seguinte Shopping, Casa Imóvel, tem o Interlar Interlagos, Interlar Alicanduva, Lar ABC, Decor Center Miguel Estefano, Decor Center Anchieta e Lar Center. E você sabe quem só vende cozinhas? Vende melhor. Aqui na Show de Cozinhas você tem um monte de cozinha e é 10, 10, 10, mas é a última semana, vem correndo. Vem.